Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como sintonizar o satélite C1 a partir do C2. Você vem na parte de trás da antena, a primeira coisa é fazer marcar o C2, em seguida virar para a sua direita, mais ou menos 1 cm, até achar o C1. Depois que você encontrar, você faz o ajuste fino do LMNBF, tem que subir um pouquinho, bem pouco mesmo. Vou mostrar para vocês aqui a qualidade do sinal. 76 e 24, faltam os ajustes finos ainda. No próximo mês estarei fazendo um vídeo mais completo, mas aqui já dá para ter uma ideia. Para voltar para o C2, é o mesmo procedimento. Você vai voltar para a esquerda 1 cm. Esta é uma antena telada da banda C de 1,70 m. 1,60 m. Para achar o C3, a partir do C2, marca o C2 e vira para a esquerda, mais ou menos 1 cm. Menos de 1 cm. Para a esquerda. Isto partindo de trás da antena. Esta é a forma fácil de achar o satélite C3. Marca o C2, 1 cm à esquerda. 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 Abertura